Oi, galera! Oi, gente! Beleza por aí? Hoje a gente vai estar aqui com o Minuto Todatinho, a Mari veio me acompanhar. Oiê! A gente vai falar de livro! E é uma semana super especial pra quem gosta de livro, porque começa a Bienal de São Paulo no sábado e a gente tem uma ótima novidade, mas a gente vai contar só no final do vídeo, né, Bruna? É, acho melhor. Mas legal. Segura aí, aguarda, que daqui a pouco tem novidade pra vocês. E a gente separou alguns livros que a gente recebe aqui na redação. Alguns a gente já leu, alguns a gente já leu faz tempo. Muito tempo! E a gente vai falar... São várias ótimas dicas pra você, tipo, se você tá com um tempinho aí de folga, começa a ler... Pega o caderninho, anota todos os nomes. Aham. Então, vamos lá. Primeira dica é da Jojo Mowes, Bahia da Esperança. É, todo mundo sabe, né? A autora de... Como era antes de você. Depois de você, hein? Também. Que veio depois, né? E, assim, a Bahia da Esperança, você vai olhar o título e vai falar, ah, é romance chato. Mentira, não é. É muito legal, a história é cheia de reviravoltas, se passa na Austrália e o que eu acho super legal da Jojo Mowes é que, assim, todos os personagens têm um pouco de destaque na história, não fica em cima só de uma pessoa, sabe? Aqui, por exemplo, nesse livro tem a Hanna, que é uma menininha muito fofa, você vai se apaixonar por ela. Tem a mãe da Hanna também, que é muito legal. Tem o possível amor da mãe da Hanna. Então, assim, não vou dar muito spoiler. Pega a galera. E cada capítulo desse livro é uma pessoa que é na visão de um dos personagens. Então, assim, a história toda hora muda de ponto de vista. É muito legal. Fica a dica. Ah, então a gente tava falando sobre livros que a gente já leu e alguns faz muito tempo. Melancia, essa edição maravilhosa que a gente recebeu, que é da Marion Case. E eu li faz muito tempo, eu não consigo nem lembrar quando foi que eu li. Tanto que hoje, pra vir falar, eu tive que dar uma folhada pra lembrar um pouco da história. E acho que é um dos que eu mais gostei. Ele conta a história da Clary Walsh. Ela acabou de ter um filho e o marido dela, o James, abandona, assim. Fácil assim. Minutos depois, ela acabou de ter o filho, o James nem pega o bebê no colo. Que absurdo, né? Ela teve um caso com a vizinha e que vai morar com ela e deixa a Clary lá, no hospital abandonada. Ela fica tão desesperada, que é óbvio, né? Que você imagina uma vida toda, o bebê acabou de nascer, que ela não consegue nem dar nome pra criança. Aí, ela mora em Londres, ela resolve voltar pra Dublin, que é onde os pais dela moram, onde a família dela fica. E ela volta pra lá, só que ela tá acabada. Tanto que o nome Melancia é porque ela usa uma blusa verde, ela fica com essa blusa verde todos os dias, assim, totalmente desmotivada. E ela fala que ela tá parecendo uma melancia com aquela blusa verde. E aí, ela volta pra família, e a família é toda diferente, assim, não é uma família muito tradicional. E eles começam a dar conselhos e tal, e um dia ela resolve dar um jantar. E nesse jantar vem um amigo da irmã dela, um amigo da irmã mais nova. E ela se interessa por ele, é o Adam. Ela se interessa pelo Adam. E ele fica super encantado com o bebê da Clary. E aí começa a rolar algumas coisas. A Clary já deixa aquela blusa verde de lado. Aí tem. E é muito legal porque, ah, a autora também fez um livro pra cada irmã da Clary. Isso que é legal também. E ela é bem famosa com esses livros, chama Chiclite, né? Que meninas que adoram ler, assim, mas não são meninas, né? Enfim, todo mundo gosta. Todo mundo gosta, é. E é o tipo de história que você entra mesmo e se sente como uma pessoa, né? É, dá pra você pegar muitas coisas pra sua vida, ou se identificar mesmo com o que rola na vida dela. É muito legal, vale a pena. E essa edição é maravilhosa. Não dá vontade nem de abrir muito, né? Pra não gastar. Ah, é maravilhosa. É que a gente é meio louca por livro. A gente tem dó de gastar o livro. A gente quer ter um pra ler e um pra guardar. Ficar de frente. Aí, segundo livro, podemos ir lá? Segundo livro, Marcos. Ó, esse também chegou, acho que faz umas duas semanas pra gente, A Livraria dos Finais Felizes. A autora chama Catarina Bivaldi. É, eu comecei a ler, não terminei, mas é um livro, é desses romances bem fofinhos, assim. É uma menina que mora... Ela mora... Esqueci onde ela mora. Mas, enfim. Ah, lembrei. Ela mora na Suécia. E aí, ela vai pros Estados Unidos a convite de uma amiga de correspondência dela, que é bem velhinha. Só que ela não sabe, a protagonista, que essa amiga de correspondência dela tá prestes a morrer. Ai, meu Deus. Quando ela chega pra ficar na casa, ela morre. Aí, ela fica numa cidadezinha mega pequena, sem nada pra fazer, assim, só com os livros dessa amiga de correspondência. E aí, o que ela decide fazer? Abrir uma livraria na cidade. Que a cidade não tem nada, assim. E aí, assim, o livro é todo intercalado entre os momentos da protagonista e as cartas dessa amiga dela. Então, daí, você vai conhecendo melhor as duas. É muito bonitinho, assim. Eu não terminei de ler. Vou terminar em breve. Mas fica a dica. Gostei. E o próximo livro é o Amor Pulsais, que é da Larissa Siriane. Siriane. E já dá pra imaginar que tem muito empoderamento nesse livro e fala total sobre autoconfiança. Ele conta a história da Maite, que tem 17 anos. E ela pesa mais de 100 quilos. E isso é motivo pra bullying, pra problemas na escola. Infelizmente, né? Pra problemas de autoconfiança. Então, a Maite tá numa situação muito complicada. Só que ela tem um melhor amigo dela, que é o Isaac. E o Isaac é louco por fotografia. E aí, um dia, ele resolve fotografar a Maite. E o que ela se descobre? Modelo. E aí, a vida da Maite muda totalmente. Então, fala muito sobre empoderamento, autoconhecimento, autoconfiança. Então, se você tá com algum probleminha de confiança, de autoestima, vale a pena ler. É muito legal. Olha que linda essa capa. Adorei. Benita mesmo. Toda recortada. Achei muito fofa. Fica a dica. Fica a dica. Ah, vamos ver. Olha, a Sara tá aqui com a gente, querendo que mande beijos, Mari. Beijo. Beijo, Sara. A Daniele Souza tá aqui também. A Rana Micaela. A Rebeca Santana. Quer saber quando vai ter Luana toda a time, Mari? Olha, a gente acabou de dar mês passado. Em julho, Luan veio na capa. Perdido. E na edição de setembro, tem coisa dele, não tem? Tem coisa dele. Mas a gente não pode contar o que é, mas tem. Aguarda que chega lá. Aham. E você vai gostar, tenho certeza. E a Gabriela... Nois, é isso? Nois. Ela é parente da Beyoncé. É que a gente mande um beijo também. Um beijo, Gabi, pra você. Pode passar o telefone da Beyoncé pra gente? A gente gostaria de ligar pra ela depois. Fazer uma entrevista, de repente. Um camarim. Né? Fechou? Sabe. O Fer também quer. Ela já tá aqui. O Fer deu um sorriso agora. Por favor, chama ele também. E a Duda também quer um beijo. Um beijo pra você, Duda. Beijo. Vamos continuar pro próximo? Esse aqui é outro que chegou. Chama O Garoto do Cachecol Vermelho. Escrito pela Ana Beatriz Brandão. E assim, ele chegou... Eu só dei uma folhada, dei uma olhada assim. E acho que vocês vão gostar. Por isso que a gente trouxe ele. Não deu tempo de começar a ler ainda. Mas assim, é uma menina que tem a vida dela toda meio decidida. Assim, ela é um pouco rebelde. Ela já sabe o que é da vida. Mas aí ela conhece esse tal garoto do Cachecol Vermelho. E aí a vida dela meio que muda de rumo. Acho bacana essas histórias, assim, que você acha que sua vida tá certa. De repente, alguma coisa ou alguém tira todo o seu roteiro. E o que é mais legal desse livro é que a autora vai doar parte dos direitos autorais pra sociedade brasileira de esclerose lateral amiotrófica. Nossa, isso é muito legal. Então, você compra o livro e ainda ajuda uma associação. É, bem bacana essa ideia. Aí fica a dica, tá? Tá precisando de um livro. Além de conhecer uma história nova, ajuda quem tá precisando. Acho maravilhoso. E a crítica foi super boa pra esse livro. Várias blogueiras aqui comentando, falando que chorou um monte. Que é um dos romances mais lindos que leu na vida e tudo mais. Eu quero ler depois. Aí a gente comenta, né? E a capa é fofa também. Um azul maravilhoso. Então tá, vamos lá pro próximo. Tem gente aqui falando. A Isa Monteiro, que é a nossa garota toda time. Pois é. Falando que ama livros e que quer ler tudo. Isa, a gente ama gente que ama livro. Porque ler é tudo de bom. Isso é verdade. E a Thaís Almeida tá falando que o livro favorito dela é Rainha Vermelha. A história é a melhor do mundo. Já leu, Mari? Não li, você leu? Também não. E qual é o seu melhor livro da vida? O livro favorito? Hum, difícil. Eu amei o Diário de Anne Frank. Eu ganhei a versão especial, que é o Diário mesmo. Ah, tá. Aquela fofinha, né? Muito legal. Ah, e agora? Acho que o Diário de Anne Frank, por enquanto. Mas são muitos. Então é difícil. E acho que a garota que roubava livros também. Nossa, esse livro a gente chora demais. Demais, nossa. Eu tinha que parar, tipo, chorar, chorar, chorar. Eu tinha crise de choro também. E ele tá todo grifado também, porque tem frases... Você grifa? Grifa. Eu tenho dó de grifar. Eu anoto no caderno. Eu grifo. E ainda marco com papel. E o seu, Mari? Ai, nossa. É difícil falar um. Eu tenho vários tipos, assim. Eu acabei de ler um agora, chama O Pintacilgo. Eu achei muito legal. É meio... A autora... É recente, assim. Acho que é de 2013. E é uma história... É de um menino que perde a mãe e depois ele se mete em umas encrencas e tal. Eu achei bem... Mexe com a gente. E também, acho que um que eu li esse ano e talvez esteja na minha lista de favoritos é Ana Karenina. Mas tem mais de 800 páginas. Então, assim, talvez fica a dica pra ler aos poucos. Sim. Pesado. É. Mas é uma história linda. E a Mari tá falando de blogueiras agora. Nós temos um livro babado. É do babado. Evelyn Hegley, pela Astral Cultural. Exatamente. E conta a novidade, Mari. Agora a gente pode contar. Então, no sábado... Nesse próximo sábado, na Bienal de São Paulo, a partir das 3 horas, adivinha quem vai estar autografando o próprio livro? Sim, a Evelyn. Lá no stand da Astral Cultural, que é na rua G080. É, é fácil de achar porque vai ser na Arena Todatim. Aí você procura isso e já se acha. Procura Todatim e já achou. Você garante o seu livro, você garante um autógrafo da autora, uma selfie com ela, se bobear, porque ela vai querer, ela é muito fofa. Ainda conhece o livro de todos os outros youtubers que tem pela Astral Cultural. Tem muito livro legal da Astral Cultural. Vale a pena, se você estiver de boa aí, se você for de São Paulo, ou estiver passando o final de semana, dar um pulinho na Bienal. A gente também vai querer marcar presença. Verdade. E a Evelyn fala sobre a vida dela. Ela conta, tipo, os bastidores mesmo do YouTube e o que já rolou na vida dela. Tipo, conselhos mesmo de amiga. Amiga, é. Exatamente. Ela conta sobre o antigo relacionamento dela, que ela já é o segundo casamento. Ela já foi casada mais de uma vez. E eu até citarei uma frase aqui que eu achei muito legal. Manda. Que é... Falhou a voz. É absurdo pensar que, em tempos como que estamos vivendo, com tanta informação, tantos meios para que possamos aprender umas com as outras, ainda assim, temos tantas mulheres que ficam encurraladas em situações desesperadoras. Digo isso porque já fui dessas. Parece que não existe saída alguma para aquele verdadeiro horror que estamos vivendo. Ah, legal. Dá para aprender muito com ela. Ela também fala de independência financeira. É coisa assim, tá bom, você tem 15 anos, não precisa pensar nisso agora. Mas já pode ir pensando mais para frente, sabe? Ela conta como mudou a vida dela. Quem não sabe, ela é web designer, né? Ela é. Ela tem uma empresa de... Ela cria sites para várias pessoas. Então, é bem legal. Vale a pena. A Evelyn é querida. A Evelyn é BFF da Mari. Eu entrevistei ela. Adorei. Adorei ela. Ela é muita gente boa. Tem mais coisas? Tem. A Sarah está falando que adora a Evelyn, mas nunca leu o livro dela. Se ela pode comprar em qualquer lugar. Pode. Em todas as livrarias o livro está à venda. Isso. É pela Astral Cultural. E assim, Bafo, é um dos mais vendidos. Vai virar best-seller. Vaquinha é muito querida e muito boa. A Isa está falando que tem um livro que chama Belo Desastre, que é apaixonante. Belo Desastre. Vamos anotar para a gente procurar saber. E é isso, gente. Esse é o nosso minuto de hoje. Gostou, Mari? Eu gostei. Eu sempre gosto de falar de livro. A Bruna sabe. Quando eu começo a falar de livro, começo a emendar. Sim. Todo mundo gosta. É muito bom. E além de conhecer histórias novas, ajuda a gente. A gente estava falando hoje da nossa sessão do Enem, né? Verdade. E é importantíssimo para todas as áreas da sua vida. E até para a interpretação de texto. Quanto mais você lê, mais fera você vai ficar em interpretação de texto, em português, em criatividade. É muito bom. Exatamente. Obrigada. Espero que a gente tenha colaborado aí com a indicação de livro para vocês, tá? É isso aí. Até mais. Beijo.